A Ucrânia denunciou que a Rússia interrompeu o fornecimento de gás através de um ponto de trânsito crucial no leste do país. Apesar da guerra, a Ucrânia ainda é a principal rota do gás russo para o resto do continente europeu. A estatal russa de energia Gazprom disse que o fornecimento para a Europa via Ucrânia já caiu 25% depois da decisão de Kiev. A operadora ucraniana já havia anunciado que suspenderia a circulação por esse ponto, citando a interferência do exército russo e acusou a Rússia de desviar o gás que deveria ir para outros países europeus para a região do Dombás, que Moscou tenta tomar por completo. O volume de gás que transita por essa área representa um terço do total que passa pela Ucrânia em direção à Europa. A Alemanha, a principal economia da Europa, diz que os estoques de gás por enquanto permanecem seguros. Enquanto isso, as autoridades instaladas por Moscou na região ucraniana de Kherson anunciaram que vão solicitar ao presidente Vladimir Putin para anexar o território à Rússia. A região localizada ao norte da Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, é vital para o abastecimento de água do território. Putin diz que começou a guerra para evitar a expansão da OTAN, mas está conseguindo justamente o contrário. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson chegou hoje à Suécia e depois vai para a Finlândia. Johnson discute com as líderes dos dois países o possível processo de adesão à OTAN. Os países são historicamente neutros, mas, diante da ameaça russa, passaram a considerar fazer parte da Aliança Militar Ocidental.